Fala pessoal, beleza? Você que tá vendo esse anúncio aqui no Mercado Livre, é o seguinte, eu estou vendendo aqui o Mac Mini aqui, ó, dá um joinha aí equipe! Ó, tô vendendo aqui o Mac Mini, que vocês estão vendo aqui, ó, em pleno uso, viu? A gente tem uma emissora aqui de TV online e uma produtora, então ele tá em pleno uso, tá? A gente vai fazer um upgrade aí de equipamento, certo? Então ele tá aqui, ó, não vai acompanhar o teclado e o mouse, a não ser que você queira negociar comigo. Mas o Mac tá intacto aqui pra vocês usarem, beleza? Abraço aí!